Salve, salve galera! E pessoal, mais uma dica aí pra você baixar jogos de PC de graça. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nessa página aqui, vou deixar o link na descrição. Aí vocês vão lá no rodapé e vão clicar na opção, ó, veja quantos pontos você tem. Clicando aqui, o que vai acontecer? Você vai ser redirecionado pra essa página aqui, ó. Então tem aqui os pontos. Aqui a ideia é acumular o maior número de pontos possíveis, tá? Então tem várias maneiras aqui de acumular pontos. Depois que você tiver bastante pontos, pessoal, vocês vão aqui na opção resgatar. Então na opção resgatar vai dar algumas opções pra você, ó. Aí vocês vão na opção Game Pass Core, tá? Por aqui você pode resgatar os seus pontos pra você pegar o Game Pass Core. E com o Game Pass você tem acesso a uma lista de 25 jogos aí pra você baixar, incluindo títulos populares como Forza, Fallout, Psychonauts, Ori and the Will of the Wisps e Grounded. E também outras aí, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica e aproveitem bastante aí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo. Lembrando que o link vai estar aí na descrição, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.